Hoje, nós vamos estudar o capítulo 15. E a ideia do capítulo 15 é que a transgressão assimilada impede a percepção do livramento proporcionado por Deus. O que quer dizer isso? Quando estamos fora dos objetivos de Deus para a nossa vida, nós somos seres pecadores que pecamos. Pecamos aqui, pecamos ali, pecamos ali. E, quando pecamos, o Espírito Santo já nos cutuca, nós nos sentimos bem, a nossa mente nos incomoda. E aí temos que, vamos logo para... Talvez a gente deixe um tempinho, mas aquilo lá fica remoendo. Deus instiga esses sentimentos contra nós mesmos, para nos incomodar, para tirar a paz. Até que chega um momento que a gente... Deus, eu pequei. Ou alguém confronta, ou a gente vê na palavra, uma música. Não sei quantas experiências teve já a respeito desse jeito. Então, a gente se arrepende e volta, a gente desfruta da graça, daquele óleo de Deus em nos limpar. Então, você vê Davi pecando de uma forma grave, tanto com a mulher e depois colocando o marido dela em frente de batalha e morrer. Nove meses ele ficou ali, ele fala que os ossos dele tornou... Envelheceu tudo, doía tudo. Ele passou a ter crises assim, até que chegou um baixinho, confrontou ele, ele buscou o perdão em Deus e ele foi liberto daquilo. Por um pecado. Dois pecados graves. Mas a questão maior e mais perigosa é quando vamos assimilando uma cultura contrária ao padrão de Deus. E aquilo vai, gradativamente, vai tornando a nossa vida um jeitão de pensar. E isso, muitas vezes, é através de coisas que parecem inofensivas. É o sistema de valores, é o senso de juízo, que vamos passando a ter uma lógica. E começamos a viver dessa forma. E chega ao ponto que a gente assimila e vive desse jeito. Então, o que vamos ver aqui em Sansão é a situação da nação de Israel. A transgressão, isto é, eles transgrediram a aliança com Deus. E essa transgressão foi assimilada por muito tempo. E agora a cultura pagã faz parte do senso de justiça e o senso de valor deles. Não mais a aliança, não mais a vontade de Deus. Então, essa transgressão assimilada, ela impede, ela nos cega. Ela rejeita a percepção do livramento proporcionado por Deus. Isto é, quando assimilamos um estilo de vida contrário à palavra, à pessoa de Deus por muito tempo, e aí, quando Deus vem e traz um livramento, começa a trazer recursos, pessoas, palavra, grupo de pessoas, qualquer coisa que faça com que a gente acorde, essa transgressão assimilada, ela impede, ela rejeita. Ela, porque essas coisas parecem que são inimigas, elas atormentam. Então, o que Deus vai fazer? Deus vai continuar aquele processo de instigar. Vai fazer com que tudo que a gente tem, que são gostosos, que é pensamento, prazer, tudo vai se tornar contra, vai ser o nosso inimigo. Por quê? Deus quer nos reformar. Deus quer nos trazer de volta. E aquilo que é bom, que é pensamento, desejos, vontades, planos, se torna tudo contra a gente. E o próprio Deus... E aí a gente chega diante de Deus muitas vezes e vamos falar Deus, o inimigo está nos atacando. Não é um inimigo. Boa parte é o próprio Deus e na história de Sansão a gente vê isso. Vamos caminhar e descobrir essas verdades aqui de que a transgressão assimilada, quando ela se torna parte da nossa vida diária, ela impede que a gente enxergue o livramento de Deus. A gente rejeita. Então, vamos dar uma olhada à história. No último capítulo, fala que aquela esposa que foi dada para a Sansão, ela traiu ele e ele foi embora. Foi embora com um bicão para casa. E aí, no versículo 1, vai falar o seguinte, no capítulo 15. Passado algum tempo desse casamento frustrado, que a moça traiu ele, que o Sansão teve que pagar aquelas roupas para os filisteus, passado algum tempo, nos dias da colheita do trigo, Sansão, levando um cabrito, foi visitar a sua mulher. Passou um tempo, esfriou a cabeça, ele pega um cabrito, na época das colheitas lá, ele voltou lá para trazer um cabrito, para fazer a lua de mel com essa sua esposa. E dizia, ele estava no caminho com o cabrito na mão, ele estava pensando, vou entrar no quarto da minha mulher, vou para a lua de mel. Águas passadas. Porém, quando ele chega lá, o pai dela não o deixou entrar. E o pai dela disse para ele, eu realmente pensei que você tinha muito ódio por ela. Claro. Mas ele depois de pensar, eu gosto dela desde o princípio, quero ficar com ela, vou relevar isso, vou começar uma vida nova. Então, o pai dela fala para ele, eu realmente pensei que você tinha muito ódio por ela, e por isso a Deia é o seu companheiro, um dos companheiros que estava lá na festa. E ela casou com esse cara aí naquele dia. Mas você não concorda que a irmã mais nova é mais bonita do que ela? Fique com ela em lugar da outra. Entendeu a história aqui? O cara está se fazendo de palhaço. Estão fazendo ele de palhaço. É o sentimento dele. Puxa, eu vim aqui, os caras forçaram a minha esposa, eles descobriram, eu tive que pagar porque ela me traiu, eu fui embora de mão abanando, aí eu pensei direito, eu assumi o compromisso de casar, vou voltar lá. Quando eu chego lá, ela está entregue para um outro cara que participou da festa. Eu perdoei ela. Então, todas essas situações estão sendo controladas com Deus para que os sentimentos dos filisteus para com os israelitas fossem de aversão. E os sentimentos dos israelitas com os filisteus também fossem aversão. Deus está criando inimizade. Porque aquela assimilação dos israelitas pela opressão dos filisteus colocou a nação de Israel em viver uma vida sem propósito, sem finalidade. Deus não escolheu a nação de Israel para viver daquele jeito. E a nação de Israel estava contentinha. Então, Deus está instigando aqui. Entenderam a história, não é? Tranquilo? Sansão volta com o cabrito na mão e aí percebeu que não tinha nada na mão. E aí o pai até oferece à filha mais velha, fala, ela é mais bonitinha, mais novinha. Aí fica com ela aí. E aí Sansão não gostou disso. E eles estão me fazendo de palhaço. é a pessoa certa para Deus provocar. Se fosse qualquer um de nós, é, fazer o quê? Não vou querer encrenca, vou embora. Mas aqui, Sansão é a pessoa ideal para Deus usar, porque ele não vai se contentar, ele vai ficar indignado. O que estão fazendo comigo? E aí a própria imagem vem aqui com o título 300 raposas incendiárias. Eu espero que você não ria e nem imagine coisas ruins aqui. se fosse isso nos nossos dias, Sansão seria preso, condenado, pelo Greenpeace, pelo processo da natureza, de proteção aos animais. Mas olha só o que Sansão fez aqui na época. Versículo 3. Mas Sansão disse, desta vez sou inocente para com os filisteus quando eles fizerem algum mal. Veja o coração dele. Está assim. Dessa vez, se eu fizer algum mal contra os filisteus, eu serei inocente, porque olha só o que eles estão fazendo comigo. Então saiu, olha o que ele fez. apanhou 300 raposas, ou um outro tipo de animalzinho parecido com as raposas, que na nossa língua pode ser traduzido por raposas. Apanhou 300 raposas e pegou um bom número de tochas. Amarrou as raposas duas a duas pela cauda e prendeu uma tocha em cada par. Pôs fogo nas tochas e largou as raposas e largou as raposas nas plantações dos filisteus. Assim, incendiou tantos feixes como o cereal que ainda está por ser colhido, além das vinhas e dos olivais. Que trabalho que ele teve de pegar as raposas e depois amarrar as tochas no rabo de duas a duas. é trágico, é cruel com os animais, mas tem até um tom meio divertido aqui, porque esses animais saindo pelos campos, não somente pelos olivais ali, incendiou tudo, os feixes que já estavam colhidos, o cereal que estava para ser colhido, acabou com as vinhas e os olivais. Destruiu a economia com o simples, com algumas raposas e tochas. Que vingança! Então, Deus está instigando, o coração de Sansão está sem controle e é Deus que está provocando a situação. Vai culminar no capítulo 16. Mas a história está começando a ter guerra aqui entre o opressor e o oprimido. Versículo 16. Versículo 6. Os filisteus perguntaram, quem fez isso? Claro. Não é aquele fogaréu, aquele incêndio. Então, eles queriam saber como aconteceu isso. E as pessoas, então, responderam, Sansão, o gerro do Timinita, aquele que era o pai da moça lá, porque o sogro lhe tirou a mulher e a deu ao amigo dele. É interessante que as pessoas são reducionistas. Tinha toda uma história desde o começo. Eles foram culpados. Eles exerceram pressão sobre a mulher. A mulher entregou com medo de que o silistão fizesse algum mal e isso acabou causando isso. Mas a resposta muito reducionista é essa. O culpado é o sogro, porque ele não deu a filha e quis dar outra. Então, acharam já o responsável. Olha só, então, os filisteus foram e queimaram a mulher e o pai dela. A mulher e o pai dela, eles são o quê? Israelitas? Não. Eles são do povo filisteu. É um povo que é cruel com eles mesmo. E Sansão disse a eles, se é assim que vocês fazem, quer dizer, o próprio Sansão estava aqui com um sentimento de indignação deles terem feito algo com uma mulher que traiu eles, que era o sogro deles. Eles são cruéis sem limite. o próprio Sansão ficou indignado deles terem feito isso com alguém que tinha prejudicado eles. Então, Sansão disse a eles, se é assim que vocês fazem, não desistirei enquanto não me vingar. E ele os atacou com fúria, matando muitos deles. Depois desceu e habitou numa caverna da rocha de Etã. Não para. Uma coisa gera a outra. é Deus instigando para que chegue o momento que haja uma quebra do vínculo, um desvincilhar. Quando é isso que era tipo viver como aliança, uma sujeição, acabe com a nação de Israel, pare com a nação de Israel. E aí a próxima imagem vai mostrar que o próprio povo de Israel o pequeno texto aqui vai mostrar o quanto o povo de Israel estava assimilado aos filisteus. Eles vão rejeitar. Quando a transgressão é assimilada, Deus manda um libertador, manda um livramento, mas a gente está tão apegado àquele jeitão, àquela cultura, àquela forma de viver, que a gente rejeita a qualquer fonte, qualquer coisa que venha de Deus que possa nos libertar. Então, a própria nação de Israel vai querer continuar daquele jeito e vai rejeitar aquilo que Deus está trazendo como libertação. Olha só o que aconteceu. Essa assimilação, quando a gente assimila a transgressão, a gente fica cego, a gente não consegue enxergar como que Deus está nos livrando e a gente quer que Deus nos livre simplesmente um pouquinho das dores, mas não dos hábitos errados que estão provocando aquelas dores. Versículo 9, então os filisteus subiram e acamparam em Judá. Sansão é da tribo dos Danitas, da tribo de Dan. É uma tribo bem pequenininha, uma tribo violenta, uma história dessa tribo com Moisés é uma tribo que sempre dava trabalho. Sansão é de lá, é uma tribo bem pequenininha, que na posse da terra falharam muitas vezes. Aí os filisteus vêm e começam a se alojar numa outra tribo grande ao sul da tribo de Dan, que é a tribo de Judá. E quando os filisteus chegam ali, os moradores e o Judá ficam assim, o que está acontecendo? Porque nós estamos nos comportando do jeito que vocês querem, por que vocês estão aqui? Então, olha só o que acontece. Então, os filisteus subirem e acamparam em Judá, espalhando-se por Leí. Os homens de Judá perguntaram aos filisteus, por que vocês estão nos atacando? A gente está se comportando certinho. Então, os filisteus responderam, viemos prender Sansão para fazer com ele o mesmo que ele fez conosco. Sansão tinha tacado fogo, então, o que eles querem é queimar Sansão, como queimaram a ex-noiva dele, como queimaram o pai dela. Olha o que os irmãos de Sansão, a outra tribo irmã, o povo de Israel, uma parte do povo de Israel fez. Então, três mil homens de Judá sabiam do problema com Sansão, então, juntaram três mil homens de Judá, em vez de lutarem contra os judeus, eles vão lutar contra a Sansão. Eles estão rejeitando o instrumento que Deus está usando para criar intrigas, para libertar ele dos filisteus. Mas eles vão atrás, eles vão rejeitar esse instrumento de Deus. Então, três mil homens de Judá foram até a caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão, você não sabia que os filisteus dominam sobre nós? Você não sabia? Olha que acomodação. Não sei se a sua cabeça está fazendo uma correlação com a pessoa de Jesus também. Na época de Jesus, a nação de Israel estava tão assimilada à transgressão, tinha até um partido dos judeus que se chamava Herodianos. É aquele partido que aceitava o domínio de Herodes sobre ele e o poder de Roma. E quando Jesus veio trazendo libertação espiritual, mas também uma libertação que ia culminar no reino de Deus, o que eles fizeram com Jesus? Jesus era um instrumento de libertação para eles. em várias cidades onde Jesus passou, ele foi expulso. Lá em Cafarnaum, Jesus expulsou o demônio de um rapaz que dia e noite ficava berrando nos túmulos, se cortando com pedras, tentaram aprisionar ele e tal e não conseguiam. Então, quando ele vem para Jesus, Jesus expulsa o demônio, livra esse rapaz, ele deixou de ser um tormento para aquela sociedade, para a sua família e para ele mesmo. O que aquele povo fez com Jesus? E, além de tudo, os demônios falaram para Jesus, olha, por que você veio nos atormentados do tempo? E aí pediram para que Jesus transferisse ele para os porcos e os porcos não aguentaram se atirar no despenhadeiro e morreram. Não temos certeza se aquela comunidade era de judeus, mas eu creio que fosse judeus. Eles não podiam criar porcos, mas já estavam assimilando. a cultura. Estavam transgredindo a lei. Estavam contentes com aquilo. Estavam convivendo com aquele sofrimento daquele jovem e os namorados não podiam sair à noite porque era o medo que esse rapaz tinha e o perigo. Aí, quando Jesus liberta ele, liberta a comunidade de criarem porcos que não podiam, o que eles fazem com Jesus? Expulsam Jesus. nós queremos essa história, a história de Jesus, ela dá a ideia que nós queremos agregar Deus à nossa vida, mas não queremos que ele venha e cumpra a sua vontade em nossa vida, fazendo as mudanças necessárias que são. Nós queremos somar Jesus ao nosso estilo e que ele nos dê vitória nas nossas vontades, mas não sujeitamos a nossa vontade. O próprio Jesus, ele tinha desejos lícitos que era a sobrevivência. Ele falou para o pai, pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. O próprio Jesus submetia a sua vontade ao pai. imagine nós, como que nós temos que fazer avaliações e saber talvez alguns desejos que sejam lícitos, mas que não sejam a vontade de Deus. Então, três mil homens vão para a sanção, fazem esse questionamento. Você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? Por que, então, você nos fez isso? Por que você causou essa intriga, essa adversidade que os filisteus estão tirando na paz, a harmonia que nós temos com os filisteus? Eles é quem mandam. E aí, Sansão respondeu, assim como fizeram comigo, eu fiz com eles. Os homens de Judá disseram a Sansão, viemos para amarrar você para o entregar nas mãos dos filisteus. Olha, parece que é uma ilustração, uma analogia do que fizeram com Jesus. Sansão disse, jurem para mim que vocês não me matarão. Sansão aqui está falando, se vocês partirem para cima para me matar, eu vou ter que matar vocês, vou ter que lutar, vou ter que preservar a minha vida. E eu não quero fazer nenhum mal aos meus compatriotas. Esse será um grande erro meu. Então, podem me amarrar, mas não me matem. é interessante que Jesus se sujeitou com todo o poder, toda a glória, ele se sujeitou a fazer aquilo que o próprio povo dele fez com ele. Amarraram, traíram, venderam ele, zombaram dele, ridicularizaram ele quando ele estava na cruz e ainda ele fala, pai, perdoa-se para quem não sabe. Então, Sansão, num nível muito baixo de sensatez, ele fala, não me matem. Não tem, a ideia é que não tentem me matar, porque eu vou ter que me defender. E aí, eu causarei a morte do povo de Deus. Eu não faço isso. Prometam para mim, jurem para mim. E aí, então, tem a próxima foto. Estou trazendo umas fotos aqui de criança. Amarraram Sansão e ele vai se livrar. Vamos ver como amarraram ele. versículo 13. Eles lhe disseram, não, nós somente vamos amarrar você e entregá-lo nas mãos dos filisteus, mas de maneira nenhuma vamos matar você. Então, amarraram com duas cordas novas. A gente, quando se fala duas cordas novas aqui, morando na cidade, o que é isso? O Fernando também sabe o que é isso. Cordas novas, elas, você puxa caminhão, a força que for, se for duas ainda, você não consegue. Ela é trançada de um jeito que não se arrebenta. Até para cortar é difícil. Então, amarraram com duas cordas novas e o fizeram sair da caverna. É interessante que Sansão sabia que estava em maus lençóis, mas vai morar na caverna. Quando Sansão chegou a Leí, os filisteus foram gritando ao encontro dele. Então, aqueles três mil homens, Judá, trazendo Sansão amarrado, a cordas novas, quando os filisteus viram ele de longe, aquele monte de filisteus, é nosso, é o triunfo, agora a gente arrebenta com esse cara. Na história de Sansão vai acontecer algumas vezes essa frase aqui. Mas o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão. Eu não sei se Sansão era um meio suaz-negra. Talvez não, talvez não era muito alto, talvez não era tão cheio de músculo, mas, e por isso que as pessoas talvez tinham até uma certa coragem de ir até ele. Como os filisteus quando viram, saíram se bufando, aí deus estraçalhar. Só que o segredo da vida de Sansão é que em determinados momentos, isso, aí você vê a graça, a maravilhosa graça inímita, Deus provocando situações, para que nesse momento Deus pudesse capacitar Sansão. Aí você fala, mas como o Espírito Santo de Deus, que é um Espírito Santo, pode capacitar alguém que vive com essas atitudes? Aí a gente tem a diferença entre capacitação e habitação. Deus pode capacitar até um incrédulo, dar capacidade para ele, para ele fazer uma coisa. isso não o torna justificado e ele não pode reivindicar nada por Deus. Ciro, o rei da Pérsia, foi um cara capacitado por Deus, para, Deus moveu a sua mente para que ele abrisse os olhos e libertasse a nação de Israel do cativeiro Babilônio. Agora, a habitação já é somente no coração de uma pessoa justificada, aonde o Espírito Santo vem fazer morada como o templo. A habitação do Espírito Santo muda o caráter e a certeza da habitação do Espírito Santo não é a força, as habilidades que Deus dá para uma pessoa, mas é os frutos do Espírito. Então, algumas vezes nós vemos na Bíblia que Deus capacita alguém para uma tarefa específica e depois a pessoa vai continuar com o seu estilo de vida ou não tem nada a ver com Deus. mas a habitação do Espírito Santo traz a santificação, a mudança de caráter e o desenvolvimento. Sansão está aprendendo. Ele é chamado de um herói da fé. Então, a gente não tem dúvida de que, mesmo com esse caráter sendo usado aqui por Deus, ele é uma pessoa escolhida por Deus e Deus está trabalhando o seu caráter, ele está mudando a sua mente e o seu coração. Mas aqui surge essa presença do Espírito Santo que dá um poder descomunal, para com Sansão. Mas o Espírito Senhor de tal maneira se apossou, a ideia de tal maneira, um negócio assim espantoso, se apossou de Sansão, que as cordas que eles tinham, as cordas novas, duas cordas novas que ele tinha nos braços, se tornaram como fios de linhos queimados. Aquele fiozinho que você queima e fica aquela... Se você vai pegar, já escapou. O negócio foi tão assustador que aquilo que seria impossível arrebentar, Sansão se... Mas, olha, não era a força, não era a habilidade dele, mas era o poder de Deus revestindo para que ele fosse capaz de fazer isso. E as amarras que ele tinha nas mãos se soltaram. Uma das coisas que talvez ao longo dessa história que a gente está falando aqui é que a transgressão assimilada ela impede da gente ver o libertador que Deus está trazendo. Então, o que a gente vê aqui é que o ser humano, nós, quando assimilamos algo, a transgressão por muito tempo e aquilo se torna cultura, nós não temos forças para nos libertar daquilo que estamos acostumados e nem queremos, rejeitamos o libertador, mas a gente percebe que o poder, a fonte para nos desvincilhar, para que torna essas duas cordas novas que são indestrutíveis, o Espírito do Senhor consegue fazer com que aquilo que nos amarra, aquilo que nos prende, aquilo que parece que não tem mais salvação. Eu nasci assim, a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu vivo assim, vou morrer assim, não tem jeito. Mas o Espírito Santo capacita para tornar aquilo que amarra, aquilo que prende, aquilo que tira a esperança como se fosse algo de nada. Talvez você já experimentou algumas coisas assim, talvez você já lutou por muito tempo com algo que você fala, nossa, vou morrer com isso daqui, e de repente num contato de Deus, num clamor com Deus, você vê que a força de Deus vem e aquilo que parecia nunca se desfazer, um perdão, uma renovação do Espírito, algo que não saía de jeito nenhum, aquilo se torna nada e vai embora. é isso que a Bíblia toda fala a respeito da nossa condenação por causa do pecado, algo que não se pode eliminar, algo que está em nós e está impregnado a nossa natureza e nada pode desfazer a ação. mas aí você vê na Bíblia aquele que crê será salvo. Parece que é tão simples, a gente não aceita que seja tão simples assim, mas é. É o pecado que são cordas novas que, diante do poder dos méritos de Jesus e da força do Espírito Santo, se tornam como fios de linhos queimados, são desfeitos e deixam de existir. Ainda nós não experimentamos o que será a nossa imortalização, a ressurreição, a imortalização e a glorificação. Quando isso acontecer, vai ser o maior estrondo, o maior impacto que as nossas mentes vão enfrentar. E aí a eternidade vai ser nós glorificarmos a Deus, porque nós não temos ideia do que é isso, de como seremos e como será desfeito toda a obra do pecado em nossas vidas. Nós já somos, já estamos absolvidos, não existe nenhuma condenação para aquele que crê em Jesus. Já experimentamos um pouquinho do aperitivo da salvação, mas a gente não imagina como será a concretização de todas as coisas da nossa vida. a ressurreição, a imortalização e glorificação e remoção da nossa natureza pecaminosa. E os discípulos algumas vezes falaram para Jesus ah, isso é impossível, ah, não tem jeito, não dá. E o que Jesus respondia para eles? O impossível para os homens é possível para Deus. tudo isso custou os méritos, o lastro para que isso acontecesse custou muito caro. O lastro para que Deus viesse e capacitasse com o Espírito Santo sanção para que ele fizesse essa obra não é que sanção merecia. O lastro é porque Jesus morreu lá na cruz. então quando alguém chega e diz ah, mas Deus está sendo injusto, está capacitando um picareta como esse. Não, mas Jesus morreu por ele. O preço está lá. Deus é justo em fazer o que ele quer que parece injustiça por nós porque Jesus Cristo cumpriu toda a justiça. Os méritos estão lá. Os méritos estão na pessoa de Jesus. E aí surge a queixada de jumento. Um dos critérios do voto nazireu de sanção é que ele não podia nada a ver com a uva, não podia tocar em mortos e não podia cortar o seu cabelo. E aqui ele vai usar um instrumento para guerrear com os filisteus a queixada de um jumento recém-morto. Ainda talvez que ele teve que arrancar e vai usar com a sua arma poderosa. Então nessa... Ele rompeu as cordas, os filisteus estão vindo assim com tudo ele rompe as cordas como se fosse um fiozinho acho que mais fraco que aquela linha que tinha no Brasil lá para fazer papagaio, para pipa. Aquelas coisinhas bem fracas que você vai arrebentar. Dá até raiva. Você não serve para nada esse tipo de linha. E aí quando os filisteus estão chegando Sansão achou uma queixada de jumento um queixo assim de jumento ainda fresca olha ele não podia tocar nessas coisas ele não merece essa graça que Deus está dando para ele mas Deus usa ele nos méritos de Jesus para cumprir os seus propósitos. Achou uma queixada de jumento ainda fresca pegou-a na mão e com ela matou mil homens e ao mesmo tempo que está terminando de matar ele canta sozinho. Essa era uma das coisas da nação de Israel. Toda vez que algum povo vinha atacar e Deus dava força para líder da nação de Israel ou para o povo de Israel e Israel se defendia e tinha vitórias uma das coisas que a nação de Israel sempre fez é cantar. Você vê assim quando Moisés atravessou o povo no mar vermelho e o faraó veio atrás e quando a nação de Israel atravessou do outro lado o mar se fechou matou o exército faraó Miriam a irmã de Moisés cantou. Davi diante dos ataques de inimigos ele ia defender o povo e Deus dava vitória para Davi e uma das coisas que Davi fazia era cantar e entrar dentro da nação de Israel cantando e dançando e até teve uma mulher filha de Sansão de Saúl que criticou ele por ele estar fazendo aquilo. Então uma das coisas que a gente vai fazer no casamento com Jesus Cristo no céu quando a igreja vai casar uma das coisas que vai ter lá é muita música celebrando a vitória do Senhor celebrando a glória a majestade a bondade a graça de Deus. Então Sansão sozinho enquanto ele está matando esses mil homens enquanto está terminando de matar ele canta essa música aqui que é difícil traduzir para o nosso português com uma queixada de jumento um montão outro montão com uma queixada de jumento matei mil homens ele ficava cantando isso. Então eu tenho um nível assim de zombar aqui quando acabou de falar jogou fora a queixada e aquele lugar deram um nome para aquele lugar como Ramat Leir como se fosse uma memória dessa vitória espetacular totalmente improvável como um homem amarrado que não podia se desvencilhar consegue matar com uma queixada de jumento mil homens fortes. Isso é improvável. E a gente vê que o processo de Deus entre instigar inimizade e trazer os filisteus com a sua crueldade sem breque e enfrentar um homem capacitado por Deus apossado o Espírito Santo apossou dele e aqui não é o Sansão é o Espírito de Deus agindo nele com um instrumento enquanto o Sansão usa um instrumento que é proibido para ele Deus também está usando um instrumento injusto um cara irregular mas isso é a graça de Deus. Versículo 18 depois de matar esses filisteus olha o que acontece aqui mostra um pouco esses últimos versículos depois de ter matado mil soldados a canseira o calor o suor a desidratação aqui depois desse esforço mesmo sendo tendo o Espírito Santo ajudando ele aqui vai mostrar o coração de Israel o nível de relação que a nação de Israel tinha de Deus a nação de Israel olhar para Deus como se fosse um ídolo então a gente quando a gente pode a gente se relaciona com ele não era o Deus pessoal Deus não era uma pessoa em que eles queriam saber a vontade poderiam ofender não Deus era uma religião que estava sendo indiferente que estava sendo descartada ao longo do tempo porque eles assimilaram a cultura dos filisteus olha só o tom é a primeira vez que Salomão desculpa que Sansão vai orar vai clamar a Deus vejam aqui ele estava numa caverna o povo de Judá foi até ele quer dizer na caverna não está se alimentando direito não está dormindo direito está todo desconfortável o povo de Judá o seu próprio povo vai lá pega ele amarram ele trazem para os filisteus os filisteus quando vê ele parte para cima dele ele pega uma queixada de jumento mata esses mil homens filisteus ainda canta tem fôlego para cantar mas daí olha só o que acontece versículo 18 sentindo muita sede Sansão clamou ao Senhor primeira vez que mostra Sansão tendo uma palavra com Deus e ele fala assim por meio de teu servo desta grande salvação ele reconhece olha por meio o Senhor me usou é o Senhor que está por trás desse livramento de que a nação de Israel vai ter um pouco mais de sossego nós derrotamos eles vão pensar duas, três vezes agora em fazer mal para a gente e ele fala será que agora vão morrer de sede e cair nas mãos desses incircuncisos desses que não tem aliança o Senhor me deu poder deu uma vitória para mim e agora será que eu vou morrer de sede aqui estão percebendo o tom então então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí de uma pedra e dela saiu água por que será? por que não veio um corvo com um copinho de água assim com a tampinha uma garrafinha d'água mas por que Deus fere uma rocha uma fenda a ideia é como se fosse uma bacia Deus não tivesse ali uma bacia Deus fere ali a água sai está ali uma água mineral geladinha ali no calorzão então o Senhor fendeu a cavidade essa bacia que tinha uma pedra assim tipo formada de bacia que estava em Leí e dela saiu água gente a gente tem que tomar cuidado de falar o que a Bíblia não está falando algumas vezes a Bíblia só relata mas algumas vezes a gente tem uma certa liberdade para ficar com uma pulga atrás da orelha Moisés quando estava no deserto o povo reclamava toda hora e o povo falava você tirou a gente do Egito para morrer de sede nesse deserto Moisés chegou para Deus Deus olha só o povo está querendo água estão morrendo de sede Deus chegou Moisés Moisés pega o teu cajado e dá uma pancada naquela rocha já viram essa história? já? e aí Moisés deu uma pancada machucou a rocha e desse machucado na rocha saiu água oh Moisés no deserto que coisa legal Moisés oh Deus valeu aí e o povo Moisés legal muito bom e o povo saciou os povos outros inimigos em volta como esse povo consegue onde ele sabe que tem água e estão bebendo dessa água maravilhosa e tal beleza passou-se algum tempo o povo novamente reclamando contra Moisés Moisés perdeu a paciência Moisés chegou para Deus e falou e agora Deus falou para ele Moisés ordena a rocha ali já era uma ideia a respeito de Jesus para nós sermos curados espiritualmente primeiro Jesus terá que ser ferido a nossa condenação será eliminada mas nós continuaremos pecar mas nós não precisaremos sacrificar nós só pediremos e confessaremos o nosso pecado e Jesus trará a água da vida ele nos purificará mas nós não vamos precisar estar toda hora ferindo Jesus essa é uma uma ilustração do que seria Jesus Deus está plantando na mente deles um só sacrifício um só ferimento depois o pedido de água e o Espírito Santo vai nos purificar aqui quando Moisés ouviu isso de Deus que ele deveria somente ordenar agora e a rocha daria água Moisés chegou diante do povo por acaso nós tiraremos água dessa rocha seu povo incrédulo e Moisés foi lá e feriu a rocha Deus chega para Moisés Moisés vem aqui você não me honrou você não seguiu você achou que é o ator principal da história o povo entendeu errado com a sua ação saiu água o povo foi saciado sim mas você não me glorificou diante do povo sabe o que isso custou para Moisés ele chegou até aqui viu a terra prometida mas não entrou negócio sério e aí quando chegou a esse ponto ele chegou para Deus igual meu gato chega assim quando pedindo comida ele fica enroscando na perna de Deus Moisés chegou começando a enroscar na perna de Deus oh Deusinho eu ainda não vi todas as coisas o senhor é capaz eu queria tanto ver o que o senhor vai fazer nessa terra não Moisés você não vai entrar mas Deus olha meu servo eu sou teu servo eu já me aprumei não vai mas Deus para não vamos falar mais desse negócio e Moisés não entrou agora Moisés já pisou na terra prometida na terra que Deus tinha prometido para Moisés que Deus não deixou mas ele já pisou quando? no monte da transfiguração Moisés Elias Jesus e os discípulos então imagine aquele momento de Moisés tanto tempo esperando e aí Deus deu aquela graça para ele talvez versículo 19 então o senhor ofendeu a cavidade que estava ali e dela saiu água talvez Deus está querendo comunicar relembrar para a sanção que ele é o mesmo Deus é o mesmo Deus justo o mesmo Deus verdadeiro é o mesmo Deus da aliança de Abraão Isaac Jacó que sustentou Moisés que sustentou Josué é o mesmo Deus que de Eúde de Sangar de Débora de Ideão é o mesmo Deus que supra é o mesmo Deus que sustenta mas é o mesmo Deus sério gracioso mas severo é o mesmo Deus que não faz aliança com povos que não pertencem a ele então o senhor ofendeu a cavidade que estava ele e dela saiu água sanção bebeu recobrou alento e reviveu acho que ele teve muito tempo depois para pensar puxa Deus deu um privilégio para mim do mesmo jeito que ele deu esse privilégio lá para Moisés é o mesmo Deus severo mas é o mesmo Deus gracioso é o mesmo Deus bondoso é o mesmo Deus da aliança é um Deus que não muda então algumas vezes Deus faz algumas coisas na nossa vida repetir para a gente lembrar quem ele é os discípulos não entendiam a respeito do propósito de Jesus ser preso traído ir para a cruz ser sepultado eles não entenderam eles ficaram numa confusão Pedro tentou acompanhar para ver se ia ter uma reviravolta se em algum momento Jesus falaria chazam e de repente tudo ia ser destruído até o momento da cruz João está lá com Maria pensando que talvez alguma coisa ia mudar e não mudou o primeiro que entrou num processo de depressão de frustração foi Pedro os outros discípulos se apartaram ficaram ali desnorteados até que Jesus começa a fazer as suas aparições depois da ressurreição e ele chega para os discípulos e ele fala olha vão para a Galiléia que era o norte mais ou menos 150 quilômetros eu vou encontrar com todos vocês lá vão lá para o mar da Galiléia e diga ao meu amigo Pedro para que se encontre comigo lá o cara que estava mais frustrado o cara que abandonou tudo o cara que chegou para os discípulos e falou assim vou pescar e vários discípulos seguiram ele o que Pedro está demonstrando aqui acabou aquele projeto de seguir a Jesus de fazer isso de ajudar as pessoas para mim chega não quero saber eu fui iludido eu fui enganado como que eu caí nessa história eu vou é pescar ele tinha abandonado por três anos e meia a pescaria para seguir a Jesus agora ele está frustrado acabou não quero mais saber não quero mais brincar disso não eu vou é pescar e outros discípulos foram atrás dele aí Jesus fala para alguns discípulos avisa o meu amigo Pedro para se encontrar comigo lá e na época marcada assim quando eles vão na margem a noitinha na margem do mar da Galileia eles veem eles veem de longe uma pessoa com uma fogueirinha assando peixes e eles vão chegando assim ressabiados e vão percebendo que é Jesus sem falar nada eles olham para o mar olham para o peixe e aí Jesus vem como só isso foi suficiente o que Jesus fez com eles levou eles a reativarem as experiências as memórias que eles tinham com Jesus foi naquele lugar que eles chegaram totalmente desanimados não pegamos nada não prestamos para nada está tudo contra nós e aí Jesus chega para eles olha vamos meio dia não se pesca meio dia vamos lá vamos coloca o barco aí e chegou atirem lançem as redes novamente um carpinteiro falando para pescadores profissionais você não sabe nada aí Pedro tá bom sobre a tua palavra eu vou lançar e lançou 153 peixes grandes tiveram que chamar outros barcos isso tinha acontecido quase há três anos três anos e meio atrás agora Jesus vem para um lugar para reativar a memória deles e aí Pedro que estava deprimido desanimado angustiado querendo desistir de tudo ele é o mesmo Deus isso que aconteceu com sanção serviu para a cabeça dele olha eu sou o mesmo Deus eu sou o mesmo Deus de Moisés e de Abraão Isaac e Jacó que fez uma aliança para que a nação de Israel fosse a nação que ia proclamar para todas as nações a minha glória trazer o homem de volta para mim eu sou o mesmo Deus não mudei e esse poder que você está tendo é o meu espírito e aí sanção bebeu recobrou alento e reviveu parece que aqui reviveu a cabeça dele foi a coisa principal o coração dele foi a coisa principal por isso aquele lugar se chama em Acoré o lugar daquele que clama foi a primeira vez que tem registrado o clamor de sanção até o dia de hoje até quando Samuel escreve esse livro naquela época na época ali de Davi Saúl e Davi Samuel escreveu esse livro então até aquele dia ainda esse lugar era chamado o lugar daquele que clama sanção julgou Israel nos dias dos filisteus durante 20 anos agora ele passa a ser o juiz ele passa a ser o referencial ele passa a trazer libertação daquela situação de opressão que os filisteus dirigiam mas a história não continua aí continua semana que vem ok talvez agora vocês consigam já entender essa frase maluca que eu coloquei a transgressão assimilada aquilo que a gente vai se condicionando aquilo que não é não agrada a Deus mas vai tomando parte da nossa vida vai acrescentando coisas comportamentos sentimentos afeições paixões que é algo contrário à vontade de Deus quando assimilamos isso como nosso comportamento ela impede a percepção do livramento de Deus podemos ouvir uma palavra um versículo uma música alguém nos advertindo a gente é a sua ideia é o seu pensamento a gente rejeita a situação e o exemplo daqui foi que os o povo de Judá foram para pegar a sanção e entregar para os filisteus algumas verdades que talvez a gente podia só pensar e terminar pecado assimilado por muitos anos se torna difícil desvincilhar e até aclamar por socorro pecado assimilado quando assimilamos um pecado não é pecado pontual pecado pontual é fácil gente deixar de fazer não fazer mais mas aquele pecado que vai sendo cultivado depois para parar para eliminar para desvincilhar sabe sanção não tinha força nele mesmo para arrebentar com aquelas cordas teve que ter o Espírito Santo vindo sobre ele é somente a graça o poder dele de Deus para tornar aquilo quase que inutilidade então se a gente está se debatendo com alguma coisa que parece que não vai ter saída somente a graça de Deus pode como sanção clamou aqui por água a gente tem que clamar também somente o poder da graça divina pode nos desvincilhar não tem desvincilhar é está tudo enrolado aqui tirar esses nós mas por causa do Fernando estar aqui a gente conversou um pouquinho sobre isso eu acho que pecado assimilado é quando é muito semelhante não sei se a ilustração é boa ou não mas é quando aquele cachorro morde o porco espinho só que o cachorro sofre algumas vezes o pecado assimilado a gente acha que é o único jeito de viver é daquele jeito mas o cachorro se você vai tentar arrancar aquele espinho ele ele vai olhar para você e falar o que você está querendo fazer comigo você se torna um inimigo dele e algumas vezes é isso que acontece quando alguém vem nos socorrer vem tentar nos ajudar a gente pensa que as pessoas são nossos inimigos e pensamos até que Deus é o nosso inimigo queremos as benesses da aliança o que é benesse? aquilo que é bom segurança significado proteção futuro a gente quer as benesses que as coisas boas da aliança e até rejeitamos o livramento oferecido por Deus queremos somente a benesse e quando Deus está trazendo algum livramento para uma mudança radical na nossa vida a gente rejeita porque não é de nossa natureza se livrar da opressão maligna essa é uma das verdades não existe em nós a nossa natureza pecaminosa ela não quer se livrar da opressão maligna como a nação de Israel eles estavam oprimidos 40 anos servindo os filisteus mas eles não queriam não havia dentro deles um clamor Deus nos liberta mande um líder aqui para nos nos ajudar a libertar não quando o líder surgiu o que eles fizeram? amarraram e entregaram não é da nossa natureza se livrar da opressão do pecado na nossa vida a palavra vem você precisa se livrar as músicas vem você precisa se livrar e aí a gente tem que se render clamar e depender do poder de Deus da fonte do poder e da graça de Deus porque a gente não merece essa libertação é o poder é a graça é a misericórdia é a bondade é a soberania de Deus que pode trazer uma vida que a gente se desvencilha daquilo que nos prende que a gente se desvencilha que a gente não merece que a gente não merece que a gente que a gente não merece que a gente não merece que a gente que a gente não merece que a gente que a gente que a gente